Ah tá, boa tarde Eu já tava Vá ninguém, não? Ah tá, muito bem Vou iniciar, certo? Com a frequência Tudo bem, Isabelle? Obrigada pela mensagem Viu, amor? Guilherme, tudo bom? Guilherme 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 Está aí, Guilherme? Oi, tia Tava com saudade da sua presença Também tá, tia morrendo de saudade da tia Olá, Rian, tudo bom? Ângelo, Rian Oi Boa tarde Boa tarde Boa tarde, Yasmin Yasmin Boa tarde, Tia Tudo bom, meu amor? Tudo Graças a Deus Boa tarde, Lívia Oi, tudo bom, Lívia? Como é que você está? Ótimo, gente Então, eu vou começar Com a frequência Tá certo? Eu vou Fazer a frequência Eu já habilito o microfone E responde Tá certo? Vamos lá Número um Dois Três Tia, eu sou dois Ah, sim Eu valo, mas não está Três Quatro Presente Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Três Onze Certo Onze Doze Treze Quatorze Quinze Presente Dezesseis Dezessete Presente Dezoito Dezenove Vinte Nós temos até o Vinte e um Né, gente? Até o vinte, né? Vinte e um E vinte e um Ok Então vamos lá, né? Agora vamos aqui, né, gente? Para a nossa aula de hoje Antes de eu começar realmente o conteúdo Propriamente dito Certo? Eu quero dar alguns avisos para vocês Tá bom? Vamos aqui Para o primeiro aviso Essa semana É a última semana de conteúdo Certo? Que os professores vão passar para vocês Na próxima semana Vamos Vamos por parte Certo? Falar logo de hoje Hoje O coordenador Colocou no grupo Certo? Uma avaliação Para o aluno Que não tinha Conseguido Certo? A sua média No segundo trimestre Como assim, Nidiane? O aluno Ele não conseguiu Certo? Anota sete Fez o simulado Fez a avaliação Mestral Teve a recuperação Mas infelizmente Ele ainda não conseguiu Aí o que que acontece? Hoje O coordenador colocou lá no grupo De sete Às cinco horas Tem um link lá De uma avaliação Que o aluno Que não conseguiu Certo? Naquela disciplina Ele vai fazer Só hoje Certo? Ele colocou sete horas De sete Até às cinco Certo? Aí como é que vai ser? Você tinha que ter olhado Primeiro No seu boletim Que agora você tem o acesso Certo? Que é lá na agenda Você consegue ver tudo Aí se você tiver ficado Em determinada disciplina Certo? Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer a avaliação Daquela disciplina É mais uma chance Né, gente? Porque já teve até a recuperação Aí a escola tá dando Mais essa chance Do segundo trimestre Certo? Do segundo trimestre Ok? Mas é só hoje Até cinco horas Ok? Próxima semana Próxima semana Segunda-feira É feriado Não tem aula Certo? Terça-feira Inicia-se as avaliações Bimestrais Ok? Vocês vão ter uma semana Pra fazer Não entendi, Yasmin Eu não vi a sua pergunta Qual foi a sua pergunta? Sim, Yasmin De todas as disciplinas É só hoje Porque você não ficou Por exemplo A pessoa que ficou Não ficou em todas as disciplinas Digamos que eu fiquei Em português Na De português Né? Eu vou fazer só aquela Se eu fiquei Em matemática Eu vou fazer só Nas de matemática Mas é todas hoje Certo? Até cinco horas Ok? Então vamos lá É Próxima semana Avaliação Bimestral Do terceiro período Certo? A partir da próxima semana É avaliação Bimestral Do terceiro período Começa terça-feira Vai até a segunda-feira Do dia 13 Ao dia 19 Não vai ter aula É só avaliação Certo? Não tem aula Agora Presta atenção Próximo comunicado Que eu vou dar pra vocês Vocês já fizeram Um simulado Certo? Do terceiro período O aluno Que ficou Com nota baixa No simulado Ah, eu fiquei Com nota baixa Em determinada disciplina Aí você vai fazer o quê? Você vai na escola Certo? E vai pegar Um trabalho avaliativo Esse trabalho avaliativo O que é que você vai fazer? Você vai trazer pra casa Você vai responder Em casa E depois você vai devolver Lá na escola Pra você tentar Recuperar essa nota Do simulado Certo? Do terceiro período Mas esse Essa avaliação Vocês vão pegar Na escola Impressa Certo? Vão responder E depois vão devolver Pra escola Ok? Alguma dúvida Gente Diga Yasmin Sim Exatamente Isabelle Sim Yasmin Pra todas as matérias A disciplina Que o aluno Ficou Ele só vai pegar Se ele tiver tirado A nota inferior A sete Certo? Certo? Ah, eu tirei um sete Eu não vou pegar Certo? Agora aquele aluno Que tirou nota Inferior a sete No simulado Aí ele vai buscar Na escola Esse trabalho avaliativo Só que esse trabalho Avaliativo Ele não é objetivo Ele é subjetivo Certo? Pois é Ok, gente? Mais alguma dúvida? Não? Então vamos começar Nessa aula Certo? Você acha que não É ali Vamos lá Todo mundo pegando O livro de ética Certo? Na página 61 Livro de ética Na página 61 A página 61 Tem um bem Com o texto Para refletir Certo? Carta da terra Ok? Aí eu digo o seguinte É Carta da terra No dia 14 de março De 2000 A Unesco em Paris Foi aprovada Depois de oito anos De discussões Em todos os continentes Envolvendo Envolvendo 46 países E mais de 100 mil pessoas A carta da terra Em 2003 Foi assumida Oficialmente Pelo Unesco Certo? E quais foram Os princípios Né? Dessa carta Primeiro Respeitar a terra E a vida Em toda Sua diversidade Alguém gostaria De fazer a leitura Gente? Alguém gostaria De fazer a leitura? Kegner Página 61 Então vamos lá Dois Cuidar da comunidade Da vida Uma compreensão Compaixão E amor Três Construir Sociedades Democráticas Para que Sejam justas Participativas Sustentáveis E pacíficas Quarto Asegurar A generosidade E a beleza Da terra Para as atuais E as futuras Gerações Quinta Proteger E restaurar A integridade Dos sistemas Ecológicos Da terra Com especial Atenção A diversidade Biológicas E aos processos Naturais Que sustentam A vida Seis Prevenir O dono O dano Ao ambiente Como O melhor Método De proteção Ambiental E quanto Conhecimento For limitado Assumir Uma postura De precaução Sete Adotar Padrões De produção Consumo E reprodução Que protejam As capacidades Regenerativas Da terra Os direitos Humanos E o bem-estar Comunitário Oitavo Avançar O estudo Da sustentabilidade Ecológica E promover O intercâmbio Avergo E aplicação Amplio Do conhecimento Adquirido Nono Erradicar A pobreza Como Um imperativo Ético Social E ambiental Dez Garantir Que as atividades E instituições Econômicas Em todos os níveis Promovam O desenvolvimento Humano De forma Equitativa E sustentável Onze Afirmar A igualdade E a equidade Dos gêneros Como pré-requisito Para o desenvolvimento Sustentável E assegurar O acesso Universal A educação Assistência De saúde E as oportunidades Econômicas Décima Segunda Defender Sem discriminação Os direitos De todas as pessoas Em um ambiente Natural E social Capaz De assegurar A dignidade Humana A saúde Corporal E o bem-estar Espiritual Como especial Atenção A direitos Dos povos Indígenas E das minorias Décima Terceira Fortalecer As instituições Democráticas Em todos os níveis E promover Transparência Responsabilidade No exercício Do governo Participação Inclusiva Na tomada De decisões E acesso A justiça Décima Quarta Integrar Na educação Formal E na aprendizagem Ao longo Da vida Os conhecimentos Valores E as habilidades Necessárias Para o modo Da vida Sustentável Décima Quinta É tratar Todos os seres Vivos Com respeito E consideração E décima Sexta Promover Uma cultura De tolerância Não a violência E paz Certo? Agora O que vocês vão Fazer Vocês vão Responder Para mim Essas quatro Questãozinhas Em cima Desse conteúdo Que eu fiz A leitura Primeira Questão Com quais Atitudes Práticas Você pode Contribuir Para o Cumprimento Do primeiro Princípio Citado Primeiro Princípio Citado Que eu coloquei Foi o que? Respeitar A terra E a vida Em toda Sua diversidade Responda Essa primeira Questão Vou dar E um Cinco minutinhos Para você Responder Sessenta E dois Tchau Tchau Tchau. 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 Três. Que programas públicos ou privados realizados na região em que você vive contribuem para alcançar essas metas? São perguntas bem... Tchau. 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 perdendo em outra medida você acrescentaria a relação dos princípios muito bem Yasmin vamos lá começar com a Yasmin primeira pergunta Yasmin com quais atitudes práticas você pode contribuir para o cumprimento do primeiro princípio citado ter atitudes respeitosas com as pessoas e com o planeta muito bem Yasmin excelente você busca se informar eu não entendi Yasmin e Isabela com quais atitudes práticas você pode contribuir para o cumprimento do primeiro princípio citado eu não entendi Yasmin e Isabela tem como me explicar Tia, eu botei tratar todos os seres vivos com respeito e consideração pode repetir tratar todos os seres vivos com respeito e consideração perfeito perfeito, perfeito viu vamos lá Yasmin vamos lá Yasmin a questão a questão Ângela diga a sua resposta Mônica Ângela Ângela diga a sua resposta Ângela o Ângelo não está na sala o Ângelo não eu sei que ele está né mas é como se estivesse não estivesse né então vamos seguir questão 2 Yasmin você custa se informar a respeito das condições atuais do meio ambiente por quê? por quê Yasmin? ah, muito bem Isabela muito bem Yasmin por quê? Yasmin muito bem Yasmin excelente resposta ok? 3 que programas públicos ou privados realizados na região em que você vive contribui para alcançar essas metas? nenhum nem o IBAMA o IBAMA o IBAMA está aí você é importunado o IBAMA está aí né o IBAMA nós podemos citar o IBAMA ok? 4 que outra medida você acrescentaria a relação do sentido? e outra medida você acrescentaria a relação dos princípios 7 7 1 Isabel e a sua resposta? 2 Isabele? O som está muito baixo. Está dando para esquisar agora? Ok, muito bem. Então, agora... Certo, deixa eu fazer a leitura aqui. Muito bem, viu, Isabele? É isso mesmo. As pessoas precisam respeitar umas às outras. Independente do gênero, da cor, certo? Tem que ter esse respeito mesmo, coisa que não está tendo mais, né, gente? Esse respeito, ok? Então, agora, gente, vocês vão anotar aí a atividade de casa, tá certo? Vocês vão fazer a leitura da página 62. Cidadania e solidariedade, ok? Vão fazer essa leitura, vão interpretar e, em seguida, vão responder essas três questões. Então, a questão 1, 2 e 3, certo? Quando for na próxima aula, nós vamos fazer um debate, tá bom? Deu para entender? Show! É só a questão, é só a questão, é só a questão, faz a 62 e 63. Só três questões, a 1, a 2 e a 3, tá bom? Então, gente, a nossa aula é... Eu espero que vocês estudem bastante para o conteúdo. A nossa prova não está difícil, está uma prova fácil, certo? Uma prova... Não, gente, não precisa ter medo, não. Prova, a gente não tem que ter medo. A gente tem que ter calma, tem que ter paciência, certo? Fazer uma leitura, duas, três, quatro vezes, se eu preciso. Mas a escola está dando tanto suporte, certo? Ainda deu essa chance, pessoal, para fazer essa avaliação hoje. Uma nota que ficou pendente no segundo trimestre. Certo? Mas é, é só o seguinte lá, né? Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Pois é, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, certo? Espero que vocês respirem. Vocês agora não têm mais aula, ninguém de prova. Eu estou percebendo, gente, eu estou percebendo porque... Mas, gente, mas é porque eu não sei. Eu fico assim, pessoal, vou ser bem certo para vocês. Eu fico me perguntando o que aconteceu com o oitavo ano. Porque eu sempre, pessoal, elogiei muito o oitavo ano. Mas o oitavo ano subiu, eu achei que eu perdi a busca. Eu não estudo, eu não sei. Olha aqui, pessoal, nós começamos com quatro alunos. Eu estou com dois alunos. Pois é, é sério. Não está brincadeira. É muito sério. Mas se eu não assistir aula, o dia é pior. Certo? Aí você está aqui. Você sempre está aqui. A Isabela sempre está aqui. Mas eu fico pensando nos outros alunos que não estão. Certo? Mas vai dar tudo certo. E vai dar tudo certo. Ok? Então, vamos descansar. Certo? Vamos tomar um banho. Distançar. Vamos fazer... Vamos fazer uma caminhada. Para relaxar um pouco. Vai dar tudo certo. Ok? Então, até amanhã, gente... Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Certo? E nós vamos estar no próximo ano contando o que aconteceu esse ano. Vai dar tudo certo. Não, não adianta a gente chorar, não. Tem que ter fé em Deus que vai dar tudo certo. Ok? Então, tá. Beijo grande para vocês duas. Certo? E até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.